Estamos de volta e é hora do Senar Mato Grosso Responde. O tema de hoje é irrigação em grandes culturas e direto de Cuiabá e Mato Grosso, o Luiz Patrone tem os detalhes em uma conversa com o instrutor do Senar sobre este tema. Boa tarde, Patrone. Muito bem, Kani. Boa tarde novamente. A irrigação é um tema extremamente importante para a agricultura brasileira. Hoje, segundo a Agência Nacional de Águas aqui no país, quase 7 milhões de hectares são cultivados com sistemas de irrigação no Brasil, com uma proporção, uma projeção de um avanço de quase 45% até 2030 no tamanho dessa área. Ou seja, chama muita atenção, até porque traz muitos resultados efetivos para os produtores no campo. Mas, para conquistar esses resultados, esses melhores desempenhos, não adianta só instalar os sistemas. É claro, precisa ter o manejo correto. E é sobre isso que eu converso agora com o Clioneiro Andrade, que é engenheiro agrônomo, tem doutorado em agronomia e também, claro, faz parte do time de instrutores credenciados do Senar Mato Grosso. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Patrone. É isso aí. A gente tem que trabalhar com a irrigação, possuir o sistema de irrigação, mas mais importante do que ter um sistema bem dimensionado e bem estruturado é manejar ele corretamente. Quando a gente fala em irrigação em grandes culturas, exemplos aqui em Mato Grosso, soja, milho, algodão, feijão, em áreas irrigadas, o que é preciso levar em consideração para que esse manejo seja feito da maneira correta? Muito bem, Patrone. Existe uma série de fatores que vão influenciar no nosso manejo da irrigação, em que a gente destaca, dá uma ênfase maior para o nosso solo. A gente tem uma variabilidade de solo, uma variação de solo muito grande, em especial com o nosso estado, é muito grande, mas que a gente tem que preocupar com o quê? Qual é o tipo do nosso solo? Qual é a capacidade que esse solo tem de armazenar a água, de absorver a água? E tudo isso vai se influenciar diretamente no quê? No meu método de irrigação, o meu método ou o meu sistema de irrigação, certo? Então, eu vou selecionar o meu método e o meu sistema de irrigação e essas variáveis influenciam diretamente no manejo, ou seja, com que frequência eu vou irrigar, com que intensidade eu vou irrigar, quando eu vou entrar com a irrigação, quando eu posso aguardar um próximo período para irrigar. Tudo isso depende, claro, de monitoramento e existem sensores, equipamentos, sistemas para isso. Perfeito. É muito importante o monitoramento do quê? A gente pode fazer o manejo da irrigação, ele pode ser via solo, via atmosfera ou um manejo integrado, que envolve tanto solo como atmosfera. Quando a gente pensa em um manejo de irrigação via solo, nós estamos pensando em sensores que estão inseridos no solo para medir a umidade, ou seja, verificar a quantidade de água que o meu solo tem para disponibilizar para a planta. Lembrando que não tem como eu fornecer água diretamente para a planta sem passar pelo solo, por isso a importância do solo. E quando a gente fala em um manejo via atmosfera, nós estamos monitorando o quê? As variáveis meteorológicas, temperatura, umidade, velocidade do vento, radiação solar. E esses valores dessas variáveis meteorológicas, que em conjunto vão possibilitar a gente estimar a evapotranspiração da cultura, ou seja, quanto o meu solo está perdendo por evaporação para a atmosfera e quanto a planta está transpirando também para a atmosfera, para a gente poder repor a nossa caixa d'água da planta, que é a água que está presente no solo. Como escolher qual método eu vou utilizar? Na verdade, a escolha, a gente fica bem, ela é bem sugestiva, bem subjetiva, desculpa. Vai de cada caso. Vai de cada caso. Ah, do meu método de irrigação, da minha cultura, do meu tipo de solo. Mas o que vale ressaltar, Patroni, que é o seguinte, independente de qual seja o manejo, utilizá-lo, utilizar de um manejo, é infinitamente melhor do que não utilizar manejo nenhum. Ele vai garantir, pelo que você está dizendo, uma economia de água ou uma assertividade maior nos resultados aí. Perfeito. Um manejo bem realizado, ou seja, um manejo assertivo da nossa irrigação, possibilita o quê? Um acréscimo de produtividade, um acréscimo no que diz respeito à qualidade final do nosso produto e, consequentemente, economia, porque o meu sistema vai operar por menos horas e, consequentemente, ter o menor gasto com energia, que é um dos fatores que mais oneram a ação da irrigação no nosso setor. Perfeito, Clenir. Lembrando que esse treinamento, esse tema também faz parte dos treinamentos do Senar Mato Grosso. Quem tiver dúvidas, é claro, procura o Sindicato Rural e tenta levar o Senar para lá para poder trazer mais informações sobre esse tema. Perfeito. Buscar o Sindicato Rural, lá tem todos os nossos cursos disponíveis que estão prontamente disponíveis para ser ofertado para vocês. Obrigado mais uma vez. É isso, Keren. Informação aqui sempre de ponta, de qualidade, trazida pelo pessoal do Senar Mato Grosso e levando essas informações, claro, para todo mundo, para todas as regiões aqui do Estado, fazendo a diferença com toda certeza, com informação, com conhecimento, os resultados aparecem no campo, né, Keren? Isso aí. Contigo em São Paulo, bom fim de semana a todos e até segunda-feira. Até, obrigada a todos. Obrigada a todos vocês.